Agora nós temos uma bandeira, está em frevescência no Brasil, existem recursos federais para isso, mas existem os municípios que precisam se organizarem como Conselho Municipal, de afinir as políticas públicas e captar recursos, investir nos seus municípios e por que não nesse lugar? Precisamos de parcerias, chegou a hora, tem muita gente morrendo com relação às drogas. Procura a polícia, procura, tem aqui o... Primo, o... O coronel, procura ele, chegou agora em descer. Como é que é a região? Procura os policiais, primo que está aqui, a gente quer agradecer de coração que é o policial, mas está aqui, lavando, limpando isso aqui, passou a noite aqui. Gente, tem muita gente boa. Agora, nós precisamos de parcerias e eu quero finalizar, agradecer a cara por isso, mas era necessário trazer essa explicação técnica. Estou emocionado, empolgado, não deu para falar tudo aqui, mas deu para vocês entenderem que precisa desses profissionais, não vão precisar o gente. E o Manaim está indo cumprindo a analisação. Então, é um patrimônio aqui hoje, se a gente for analisar, que se você falar, não tem dinheiro que pague isso aqui. Isso não foi dinheiro, foi da sociedade. Teve apoio no início da maçonaria, quando doou aquela área, ou seja, eram muitos que estavam na maçonaria, o Astofo disse, eu quero ser eleito para doar o Manaim. Doou. Almério, tantos outros. Omar, doar lá a área. O Manaim pode fazer permuta, fez. Uma parte. Mas precisamos aqui, Caio falou, para iniciar em janeiro, isso aqui, para iniciar, tem que ter aí no mínimo 100 mil reais, porque precisa adaptar. E precisa, e nós não queremos profissionais aqui, sem receber também os camaradas que trabalham até hoje. Ou seja, diretoria, ninguém recebe nada. Está correto, isso é bom demais. Eu estou aqui com o voluntário, Caio, é um voluntário, com o presidente, a igreja, quero agradecer, porque a igreja, a congregação, eles pagam o salário de Caio e ele dedica aqui. Parte o seu tempo. Então, parceria com as igrejas, a gente não pode negar. E muito obrigado. E a congregação vem junto com ele. Mas tem os pessoal que trabalhou aqui, Carlos e tantos outros. Tem aí o Messias, o Chevette, que trabalha sem receber. Está errado, nós temos que pagar o dinheiro, porque eles dormem ao lado desse camarada. E os profissionais vêm e pagam pelo Estado. Não é possível que nesse Estado, eu faça um apelo ativo, como diz na minha linguagem, para vocês aqui, para vocês dizerem, pelo amor de Deus, agora não precisar. Eu espero que o Sola nos receba bem. E disponibilize a curto prazo, porque existe uma outra coisa que precisa criar. O governo federal diz que vai treinar 14 mil profissionais no Brasil para trabalhar com o drama. Porque tem muito psicólogo e psicanalista e psiquiatra que não entendeu o drama ainda. Ou seja, entende, mas não tem que ser treinado de forma específica. Eu falo aqui com o Zé e com outros, e ontem eu discutia com o médico, e aqui ele finaliza, o Cabo Zadê, que é um trabalho específico. Ah, para 75 mil, cadê os consórcios dos municípios? São mais de 300 mil habitantes? Se for olhar 500 mil, Irecê precisa do Cabo Zadê. Por que o Cabo Zadê? Porque é um tratamento específico, independente, que o profissional faça o seu papel e manda para o terceiro setor, manda, ainda está aqui. Agora, pega o camarada, que já com transtorno terrível, joga aqui. O cara está precisando lá do medicamento, do tratamento, depois de caminha, passa pelo menos um mês. Então, faça o consórcio. Ah, Irecê tem 65 mil. Falei, o Lapão tem 19 mil. Faça lá. Tem Bitita próximo, tem São Gabriel próximo. Enfim, é possível a gente fazer o Cabo Zadê aqui. E eu até provocava ele, porque ele disse, é difícil, é difícil aquilo que você não tentou um pouco mais. E disse, se for necessário mobilização pública, nós vamos fazer na região. Chama esse povo tudo e vamos para a rua. Precisa, gente. Quem sofre o Dama somos nós. Antes, quando a gente falava no raio, chegou um camarada lá chorando, procurando o carro. Chamando a gente. O Petro viu lá, o pai chorava. Ali é para o Cabo Zadê. Aí o Cabo Zadê é nível 1 e 2 para ajudar, mas não resolve. Precisa o Cabo Zadê. Fala com segurança. Tem 10 anos que a SEP discute. E chegou a hora. Ah, em Salvador só tem um. Tem que ter mais. Feira só tem um. Irecê pode ter lá. Se não tivesse, tinha que criar, então vamos correr atrás para o Irecê, que é um pedacinho do nosso Brasil. Gente, muito obrigado. Discuto tomar o tempo. Mas é necessário. Dizendo a ajuda. Nós já estamos chegando aqui ao final dessa parte. Também está conosco aqui o pastor Milton e sua esposa Fernanda. O pastor Gilmar da Igreja Presteriana Betel de João Dourado. O pastor Daniel da Primeira Igreja Presteriana Jacobina. Ébito da Fundação Nacional de Saúde. Ainda temos amigos aqui de Enoque, Inetão, Antônio Severino, Clóvis Gaspar, Diogo, o Sargento Guerrano do Tiro de Guerra, o Vandu, que é membro sindicato dos Trabalhadores Rurais Lapão, Joelso, da IBDA, que está aqui com Alda, Mônica, Daniela, os técnicos aí que estão juntos com Joelso, doutor do Juraci, da Geocomercial, professor Azurmeide, gerente do departamento de assistência social, Adem Maluma, engenheiro, junto com o pastor Joás da Igreja de Gamileira, né, o Skyler, que também está conosco aqui, policial também. E nós vamos aqui para a última fala. Eu quero convidar aqui o doutor Luiz Alberto, que, nesse momento especial, traz também da Codevassi um presente para o Manain. Obrigado. Obrigado. Obrigado.